Os que não sabiam o que estava a acontecer, poucas hipóteses tiveram de passar ao lado desta manifestação de milhares de taxistas em Madrid. Foi uma das mobilizações mais ilustrativas da greve de 24 horas convocada para toda a Espanha, em protesto contra a concorrência dos novos serviços de transporte de passageiros. A lei diz que só pode haver um Uber ou Cabefé por cada 30 taxis, mas a lei não está a ser implementada. É simples. Estou farto de ter de passar horas na rua a lutar para no final ver o meu trabalho e o pão dos meus filhos serem retirados. A casa da minha mãe está hipotecada. Tenho o salário da minha mulher, mas se o táxi não der, isto descaba tudo. Segundo o jornal El País, a Federação Espanhola de Táxis, que reagrupa 70% de todos os motoristas registados no país, anunciou que na capital a paralisação teve uma adesão de 100%. E no dia 1 em pras, coloca physical, etc. E na finalização da avenida de savez O depressedoso, đấy, oyrome e o cão do grid, E aí Legenda Adriana Zanotto